Então, meninas, hoje eu tô aqui com mais um vídeo dos recebidos da Beauty Fair, porque ficou meio grandinho, preferi dividido, que vocês cansarem e não verem até o fim. Então, se vocês perderam, primeiro eu vou deixar linkado aqui pra vocês, e não percam, não deixem de ver até o fim, que eu vou fazer umas perguntinhas, talvez, da gente bolar um sorteinho aí pra vocês, e eu preciso da opinião de vocês pra isso dar certo, tá bom? Então, não deixem de assistir até o fim pra comentarem, tá bom, meninas? Então, se vocês querem ver o restante dos recebidos, e no final também eu mostrei algumas comprinhas pra gente, pra vocês já ficarem sabendo o que vai rolar aqui nos próximos vídeos, vem comigo. Veio também do SOS Bomba, este aqui, que é o bomba de tônico, fortalecedor, que também é liberado, crescimento acelerado, comprovado 100% de crescimento dos fios, auxilia no crescimento saudável dos fios, força e crescimento dermatologicamente testado, sem álcool e sem enxágue, para todos os tipos de cabelo. Vamos testar, quem sabe meu cabelo vai ficar de rapunzel, hein? Com tanta coisa pra crescer cabelo aqui, vamos ver. Também tinha, quem me acompanha pelo Insta, viu o lançamento dos óleos 100% vegetal, que bom, alguém pensa nos óleos vegetais, né? Tinha o óleo de coco, o óleo de rícino, e tem o mix, mas esse blend é o óleos de argã, coco e manga. Hum, cheirinho é bom. Nutrição poderosa, hidrata e nutre como ninguém. 100% vegetal, cabelos cachados, crespos, crespíssimos ou em transição. Tô de cacho. É, óleo de humectação. Embora que, meninas, diga que é pra cabelos cacheados, é óleo 100% vegetal. Se você tem cabelo liso e faz uso de óleo 100% vegetal, é uma ótima pedida pra você, tá? Ele não tem sulfato, silicones, petrolatos, parabenos e óleo mineral. Óbvio, porque ele é 100% vegetal, né? Então, com certeza, vocês vão amar aqui utilizar, né? Então, não teria problema vocês utilizarem também, tá? Vem uma miniaturinha do meu querido, que eu amo, 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 Crespo Divino. Eu sou apaixonada, pra vocês não dizerem que é mentira, veio o pequenininho. E eu tenho o meu aqui, que tá acabando, e eu já comprei o outro de meio litro. Sou apaixonada pelo Crespo Divino, amo ele. E agora vem o meu filhotinho, que eu vou deixar pra bolsa de viagens e coisas assim. Porque eu já sei que eu amo esse, não preciso nem falar, né? Eu amo. E veio também, por último, porém não menos importante, a máscara. Também liberada, meninas, da Todcacho, máscara de tratamento para arrasar e hidratação poderosa, tá? Essa daqui, a queridinha das mulheradas. Deixa eu ver, tem manteiga de oliva, óleo de coco extra virgem, óleo de rícino e depantenol. Ó, uma fórmula bem legal. Depois eu vou testar tudo, trago tudo resenha pra vocês. E Salon Line, muito obrigada pelo carinho novamente, pelo atendimento de vocês. Sempre um prazer estar aqui mostrando produtos de qualidade, com preço super camarada. Salon Line tem um preço super legal. Eu já faço uso da Salon Line, então, né, não é porque eu ganhei os produtos que eu tô falando, não. Eu faço uso mesmo. Tenho no meu armário de produtos pra cabelo, vários produtos da Salon Line. Tenho as geleias rosa, geleia verde. Inclusive, meninas, eu estou com as duas geleias, estou testando. Inclusive, a finalização do meu cabelo hoje foi feita com a geleia verde. Eu tô no meu day after já, tá? E eu queria saber se vocês querem um videozinho de comparação das duas geleias, que eu faça uma resenha. Deixa aí nos comentários que eu trago pra vocês, tá bom? Aí, agora, de cabelo acabou. Vamos pras maquiagens. Maquiagem tem pouco, por incrível que pareça, tá? Eu fui mais nas marcas de cabelo e as de maquiagem mesmo, eu fui na Belize, né, que eu mostrei as novidades, mas não veio nada de maquiagem. Tinha os pincéis, mas não veio no press kit. Vult, Dylos e Ruby Rose, que eu já mostrei pra vocês. Então, vamos pra Vult. Vult, muitas novidades, tá? Muitas, muitas, muitas. Pincéis novos, esmaltes novos, batons novos. Eu amei o lançamento que eles tiveram, que é o spray limpante de pincéis, que é em aerosol. Mas, não está disponível ainda, só em outubro, tá? E o nosso press kit é essa caixinha linda, que veio... Deixa eu arrumar aqui. Deixa bem bonitinho, do jeito que veio. Que veio os lançamentos da Vult. Foi. Ui, caiu. Que foi o pincel de escovinha. A base HD, tá? Que diz que é de alta cobertura. E o corretivo HD, que diz também que é de alta cobertura. Não testei, não sei dizer ainda. Com certeza vai rolar a resenha pra vocês, tá? E o pincel, bem macio. Não testei ainda, mas ele é bem macio. Pra quem acompanhou a minha resenha dos pincéis ovais da Macrylan, tá? Este aqui é o médio, né? Da Macrylan. O da Vult é um pouquinho menor, tá? Pra vocês terem uma ideia de tamanho. E se vocês quiserem, também rola comparação, tá? Eu posso estar fazendo comparação pra vocês. E depois que eu testar, eu conto pra vocês. E como eu disse, teve muitos lançamentos de esmaltes. Nós recebemos este daqui. Que é o Pão de Ló. Que eu achei uma cor muito lindinha. E aí teve lançamentos de nudes. Mas eu achei legal que eles se preocuparam com nudes. Desde pele bem clarinha até pele negra. Porque às vezes você fala de nude, a gente pensa nesses tons aqui, né? Mas aí pra quem é muito clarinha, fica escuro. E pra quem é negra, fica muito claro. Não chega a ser um nude. Então eles fizeram uma gama bem grande de nudes. Qual o seu nude? Então você vai escolher o seu nude. E aquele vai ser o seu. Teve a linha I Love Candy. Que é aquelas corzinhas de candy colors, né? Cores de doces. O Aperto Play. Que são inspirados em música. Que tem alguns com acabamento cremoso. E alguns com acabamento perolado. Alguns combinam com o batom. Esses batons Let's Rock. Tá? Que logo se resenha pra vocês. E tem também o Total Matte. Que é um finalizador. Que você passa em cima de qualquer esmalte. Pra deixá-lo matte. Então achei bem interessante. É só pra um acabamento matte. É só pra deixar o acabamento matte, tá? Então é bem interessante também. Então... Esses foram os lançamentos da Vult. Tá? Tem muito mais. Vou ver se eu deixo... Depois, como eu disse, da Belize. Da Vult. Talvez eu faça um post a parte. De coisas que lançaram. Que não dá pra ficar explicando aqui. Sem vocês verem, né? E depois teve a Dylos. A Dylos estava com um stand muito fofo. Em parceria com a Swarovski. Tá? Então a gente recebeu esse press kit. Muito fofo essa necessaire. E... Todos os produtos dessa linha. Eles têm... Cada um deles tem um cristal Swarovski na peça. Chiquitoso, né? Então veio essa máscara. Que eu achei maravilhosa. Tem o cristalzinho Swarovski aqui. É a linha Coisas de Quem Ama. Ela é linda. Quem me segue pelo Insta já viu a foto com o aplicador. Eu não vou abrir ela ainda. Mas já viu a foto do aplicador. Passa lá no meu Insta que vocês vão ver a foto. Veio os lápis de olhos. Tá? Os meus são as cores... Dourado antigo. Breu. E jeans, tá? Que é um azul, um preto e um bege, na verdade. Não chega a ser um dourado. Porque como ele é fosco e não tem brilho, ele passa a ser um begezinho, tá? Mas é muito fofo. Eles são branquinhos assim. Cada um é escrito na cor. E vem o cristalzinho na cor também aqui em cima. E eu recebi... Obrigada, Dylos. Eu recebi o blush Meteorito. Esse aqui é a cor Bronze Summer, que é o 04. Gente, olha. Essa embalagem, não sei se dá pra vocês verem. Por causa do reflexo, tá? Tem o cristalzinho Swarovski aqui. E eles... Ele é aqueles... Ó. Em perolinhas, tá? Eu tava doida por esse. E era exatamente essa cor que eu queria. Porque tem uma outra cor, que é um branquinho. Meio branquinho, assim. E tinha algumas... Tem uma outra cor, que ela é mais clarinha, assim. E em algumas necessaires tava vindo a outra cor. E em algumas tava vindo batom. E eu queria esse. E eu queria esse. Ai, eu fiquei muito feliz. E esses foram os meus recebidos da Beauty Fair. Meninas, eu estou muito feliz. Aqui, meninas, acabou os recebidos da Beauty Fair. Queria agradecer muito a todas as marcas. A todos que atenderam a gente. A Belize, a Lacan, a Mavia, a Vult, Dylos, a Max Lurian. A Salon Line. A Ruby Rose. Todas as marcas que atenderam a gente, sabe? E o carinho que vocês tiveram com a gente. Agora, eu vou mostrar só algumas coisinhas que eu comprei, tá? Rapidinho. Só pra vocês já verem o que vai rolar ainda pela frente, tá? Eu comprei cinco batons. Eu não vou fazer swatches, tá, meninas? Pra não ficar longo. Mas só vou mostrar mesmo pra vocês. Eu comprei cinco batons da Ricoste. Da linha metalizada. Ó, são esses daqui. Que esse aqui é o... Cadê o nome? O Jazz. Este aqui é o Canela. Este aqui é o Café com Leite. Este aqui é o Pérola. Eu sei que ele é bem clarinho, mas eu comprei na intenção de fazer misturinhas. Aí, se der certo, eu trago o vídeo de misturinhas pra vocês. E este aqui é o Rubi. Este é o que eu tô utilizando hoje, tá? Também peguei mais uma cor do mate da Queen. Essa cor é a... 6. E peguei duas cores do... Mahave, tá? Eu já tinha duas. Peguei mais duas pra mim poder fazer resenha pra vocês. É o Nude Heart. E este daqui... Não veio a cor. Mas é o Violeta. Violete. Violete, tá? Mas esse não veio marcado a cor. Brincou comigo, né? Tudo bem. Ainda bem que eu lembro. É o Violete, tá? Comprei também o pó que eu tava querendo já faz tempo, tempo, tempo. Da Ricoste. Vou testar e falo pra vocês o que eu achei. E comprei também dois batons, meninas, da marca Luz. Não sei se vocês conhecem. É uma segunda marca da Ricoste, tá? Então, eu comprei a cor 6, que é essa daqui. E a cor 16, que é esse Nude. E aí, o que eu queria ver com vocês também, tá? Eu tô com esses 5 da Ricoste. Pra fazer resenha. E esses dois da Luz, que é a mesma marca. Tô pensando em fazer junto. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Pra mim, fazer uma resenha só com esses dois, eu incluo junto com a da Ricoste. Se vocês acharem legal, deixa aí nos comentários, tá? E o da Queen, eu tenho esses dois metálicos. E eu tô com esses dois novos da linha 12 Horas. E eu tô querendo fazer resenha também, pra falar. Porque a qualidade é diferente do outro antigo. Então, eu tô pensando em juntar e fazer dos quatro juntos. Em vez de fazer um vídeo pra esses dois, um vídeo pros outros dois. Deixa aí nos comentários, se vocês preferem assim. Aí, eu trago pra vocês. Tá bom? E o da Mahave, eu tenho os quatro cores. Aí, eu vou fazer a resenha pra vocês. E é isso, meninas. O vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o joinha. Desculpa se o vídeo ficou muito longo. Se ele tiver ficado muito longo, eu vou dividir. Pra não ficar cansativo. Eu divido em duas partes. Mas, se não, eu vou lançar assim mesmo. Fiquei um super beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho. E espero que vocês continuem sempre aqui comigo. Isso me dá muita força pra continuar. Logo sai resenha. Outra coisa. Alguns produtos aqui, provavelmente, eu não vou utilizar. Porque vocês sabem que eu não utilizo produtos que contenham petrolato. Então, eu não sei. Eu tô pensando. Eu não utilizo. Não gosto de usar petrolato no meu cabelo. Mas, tem meninas que usam e não ligam de utilizar. Se vocês usam e não ligam de utilizar. Deixa aí nos comentários se vocês gostariam que eu fizesse um sorteio pra vocês dos produtos que contém o petrolato. Não sei quando eu vou fazer. Não sei quando eu vou fazer. Não sei como eu vou fazer. Mas, se tiver meninas que acham interessante. Então, por exemplo. A maionese contém o petrolato. Eu não vou utilizar. O botox. Esse Livin da Max Lurium. Então, assim. Então, assim. Deixem aí nos comentários. Porque, assim. Até sulfato. Essas coisas eu utilizo. Mas o petrolato, não. Então, se vocês tiverem interesse. Deixem aí nos comentários. Que daí eu faço um sorteio. Eu penso. Eu bolo alguma coisa. Pra presentear vocês com esses produtinhos. Tá bom? Então, não esquece de deixar aí nos comentários o que vocês acham. Se vocês gostariam que eu fizesse isso. Tá bom? Aí eu já vou bolando alguma coisa pra presentear uma de vocês. Tá bom? Super beijo. Não deixem de me seguir. De compartilhar. Favoritar o vídeo. Todas essas coisas aí que a gente sempre pede. Super, super, super beijo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.